Seguindo a linha de iluminadores Ring Light da Godox, hoje eu trago para vocês o LR150, que é um ring light bicolor, um pouco maior do que o LR120 que eu já trouxe aqui no canal. Ele tem uma potência de 38 watts e tem 18 de diâmetro e 46 centímetros. Tem três sapatas na parte central e vem também com adaptador para celular. Com essas três sapatas no centro, esse ring light te permite não só colocar seu celular por meio de um suporte, mas também câmeras mirrorless leves para você deixar sua produção de vídeo ainda mais completa e iluminada. No caso aqui eu usei uma dessas ball heads pequenininhas para anexar a minha câmera ao ring light. Ele conta com dimmers na parte frontal para você mudar a intensidade e a cor. Ele vai de 3000 Kelvin a 6000 Kelvin. A base desse ring light continua padrão de tripés de iluminação. Caso você queira colocar num tripé para câmeras, é só adquirir um adaptador como esse aqui, que a gente também tem aqui na loja. Para finalizar, ele conta com fonte bivolt para você conectar a tomada à energia e começar a utilizar. Gostou? Então corre no site e garanta logo o seu. Se você não viu os vídeos da linha completa dos ring lights da Godox, é só acessar os vídeos linkados na descrição. Gostou? Gostou?